Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos, todos os que creem na sua santa palavra. Que o Espírito Santo, então, venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que ela venha trazer luz, iluminar os entendimentos, porque não adianta ter conhecimento sem o entendimento. Então, quando Deus, lá em Isaías, profetizando, falando sobre o Espírito que viria sobre Jesus, ele disse, e descerá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Então, os sete Espíritos, quer dizer, a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, veio sobre Jesus. E, realmente, com a totalidade de Deus, com a glória de Deus dentro de si, ele pôde, então, servir ao Pai, de acordo, rigorosamente, de acordo com a vontade do Pai. Então, quando a gente tem o Espírito de conhecimento, nós temos também que ter o Espírito de entendimento. Quando a pessoa conhece as Sagradas Escrituras, tem informações bíblicas, porém não entende o que está escrito, não pegam o Espírito da coisa, a essência do que está escrito, do que Deus quer falar, então, de nada adianta. E é o nosso desejo que você tenha exatamente isso, o entendimento da palavra de Deus. Veja só, nós falamos ontem a respeito do amor, falamos da fé do amor, esse binômio a fé e o amor. Aliás, fé, esperança e amor, como o apóstolo fala. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Forte, não é? Se pela fé nós somos salvos, mas o amor ainda é maior do que a fé. Também não pode haver o amor se não tiver fé. Tem que haver a fé, tem que haver o amor, tem que haver o amor, tem que haver a fé. Mas Deus nos dá essa trindade, fé, esperança e amor. E quando a gente fala, eu não gosto muito, muito de falar sobre o amor. Você pode ter notado que nas nossas mensagens a gente pouco fala sobre o amor, nós falamos mais da fé, nós falamos da esperança. Mas nós não tratamos muito do amor, por quê? Porque quando se fala em amor, as pessoas logo associam o amor bíblico com o sentimento e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem mesmo, porque, como falamos ontem, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha força, com tamanho poder, que deu o seu filho. Quer dizer, o amor associado ao dar. Quem ama, dá. E não espera de volta o truco. Esse é o segredo do amor. Que, obviamente, poucos entendem sobre isso. Então, amor é dar. Quando você casa, você dá a sua vida para outra pessoa. Você confia na outra pessoa. Você entrega a sua essência para a outra pessoa e vice-versa. Mas depois, depois, deixa o amor de lado e entra, então, os interesses pessoais. Aí vem o egoísmo, o egocentrismo e etc. Então, nós vemos aí uma humanidade destruída, corrompida, desordeira. Por quê? Porque não houve, não houve verdade naquele juramento que foi feito no altar. Não houve. Ah, eu te amo, te amarei na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, seja lá o que for. Essa ladainha toda. Isso é tudo a conversa fiada para o boi dormir. Isso é da boca para fora. Porque quando começam a viver juntos, aí já vêm os problemas. Por isso que o casamento, o sagrado matrimônio, está fora de moda. Já se perdeu há muito tempo. Hoje as pessoas se ajuntam. Enfim. Mas o que eu quero que você entenda, amiga e amiga, quando se trata de amor, o amor bíblico, o amor de Deus, é assim. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele deu. E como é que ele recebeu? Como é que ele tem recebido de volta esse amor? Desprezo, desdém. É ou não é? As pessoas simplesmente desconsideram o que ele fez por nós. Por quê? Porque elas pensam, associam num amor assim. O amor com o sentimento. E o amor verdadeiro é esse. Você dá sem esperar nada em troca. E foi isso que Deus fez. Ele deu o filho dele. Sacrificou por todos. 100%. Só que, quem reconhece isso? Quantos reconhecem isso? Jesus disse que a porta que conduz à perdição é larga e espaçosa. Então, as pessoas, e disse mais, são muitos os que entram por ela. Doutra Feita, Jesus falou assim, Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a porta que dá a vida eterna é estreita, apertada, e são poucos os que entram por ela. Então, Deus deu o melhor dele, foi Jesus. Mas, em troca, ele recebe o mínimo. O mínimo. E eu não quero que você fique sensibilizada com essas palavras. Eu quero que você apenas pense, raciocine na sua situação. Porque, de repente, você é aquela pessoa que chora quando vê a novela falando de Jesus, quando vê o filme, Jesus chorando, Jesus sofrendo, etc. Aí você só chora, você é sensibilizado. Mas, na prática, você continua vivendo de costas para ele, desprezando o que ele fez por você. Então, isso não tem nenhum valor, tem sentido nenhum. O que importa é quando a pessoa realmente ama a Deus, ela se entrega, independentemente se ele vai corresponder à sua palavra. Obviamente que vai. Mas, independentemente do que ele vai dar em troca, ela se entrega e deixa que ele cuide da sua vida, que é a confiança. Então, esse é o amor que Deus nos tem delegado, o amor que Deus nos tem dado. Ele deu todo o melhor que tinha e o que ele recebe em troca. Então, Deus, amiga e amigo, é assim. Por isso que a Bíblia diz que Deus é sofredor. E o amor verdadeiro, tudo sofre. O amor verdadeiro é benigno, não é egoísta, egocêntrico, quer receber, quer em troca. Não. O amor é dar. Deus é amor. Por que João fala que Deus é amor? Porque ele dá. Ele deu, ele dá. Ele só dá. Ele não precisa de receber nada. Ele não precisa de nada. Ele é Deus. O que ele precisa? O que Deus precisa? Nada. Ele é o credor. Ele é o altíssimo. Ele está acima de tudo que existe nos céus e na terra, no infinito. Tem nada acima dele. Então, ele não precisa de nada. Ele é autoexistente, autossuficiente. Não precisa de ninguém, de nada. Nada. Zero. Ele não precisa de nada. Mas, ele mesmo assim, deu, obviamente, que quando há um coração verdadeiramente humilde, reconhece, reconhece o que Deus fez por ele. E aí, aquela pessoa que reconhece o que o Senhor Jesus fez por ela, então, há uma troca, digamos assim. Ele dá para essa pessoa, em reconhecimento da parte dela, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus. Você já imaginou a glória de Deus dentro de você? Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa quer receber o Espírito Santo e fica colocando condições, fica colocando dificuldade para fazer isso, fazer aquilo, para entregar toda a sua vida, ela não merece. Então, ela não recebe. Aliás, essa é uma das razões por que a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o próprio amor, a essência do amor, a essência da glória de Deus é o Espírito Santo. Então, quando ele vem sobre nós, aí sim nós temos entendimento do que significa amor, o amor de Deus, a expressão amor, porque Deus é o que dá. Deus não precisa nada em troca, mas ele dá. Ele dá porque ele ama, ele ama e por isso ele dá, por isso Deus é amor. Então, quando você pensar direitinho sobre isso e desejar, almejar, receber o Espírito Santo, Jesus condiciona o batismo com o Espírito Santo, que é a essência do amor, ele condiciona. Ele diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Ele diz que o mundo não tem o direito de receber o Espírito Santo, porque é o mundo, jaz no maligno. Então, quando a pessoa está no mundo, vive no mundo, ela não tem o direito de receber o Espírito Santo. Para ela receber o Espírito Santo, ela tem que morrer para o mundo. Aí você vai falar assim, mas como é que eu vou morrer? Pois é, é a morte do seu eu, é a morte da sua essência, que se faz quando você recebe, ou melhor, quando você se submete ao batismo nas águas, quando você é batizada nas águas. Então, ali é um tipo, é um símbolo, uma expressão de que você morreu para o mundo e está agora sepultando a sua natureza carnal. É o corpo chamado corpo do pecado. Então, o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Porque se a pessoa não morrer para este mundo, ela jamais vai receber o Espírito Santo. Ela tem que morrer para o mundo. Ela tem que morrer para as pessoas, amigos, família. Ela tem que morrer para os seus sonhos, as suas ambições. Ela tem que morrer para tudo. Ela tem que estar perfeitamente despida do seu eu, para que, então, o Senhor Jesus possa lhe dar a plenitude do Espírito Santo, a glória dele, o Espírito dele, possa, então, morar naquela pessoa e fazer dela uma nova criatura. Então, quando a gente fala de amor, minha amiga e meu amigo, amor é isso, é dar. Você dá. Assim como Deus deu a vida dele por você, você tem que dar a sua vida por ele, se você quiser o Espírito Santo. Então, muitas pessoas, infelizmente, ficam reclamando. Ah, eu não recebi. Ah, eu fiz jejum de Daniel. Eu fiz isso, fiz aquilo. E não recebi o Espírito Santo. Não recebeu. Sabe por quê? Porque você não entregou. Você não deu a sua vida para ele 100%. Quer dizer, você não o amou também como ele também lhe amou. Então, aí, não há como a pessoa receber o Espírito Santo. Então, nós tivemos, por exemplo, esse testemunho que nós postamos ontem, do Francisco. Ele foi visitado na cadeia, na hora mais difícil, na hora de rebelião, na hora em que a sua cela estava superlotada, não tinha lugar nem para deitar. Ali, ele recebeu o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele, naquele momento, ele entregou a sua essência para Jesus. Não foi batizado. Depois que ele veio ser batizado. Mas, como ele ia ser batizado, Jesus já sabia disso, então, já deu o Espírito Santo. Mas, ele fez a entrega total dele. Ele fez a entrega 100% dele. Ele deu. E, em troca, Deus lhe deu o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga? Você quer o Espírito Santo? Então, você tem que deixar o mundo de pecados que você tem vivido. Você tem que abrir mão da sua essência, do seu eu. Escuta o que eu estou falando com você, porque isso não é um pensamento, uma teologia pessoal. Isso é o que Deus nos tem passado. É o que o Senhor Jesus nos tem feito entender na sua palavra. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê. E nem mesmo aqueles que estão no mundo podem recebê-lo, porque vivem sujeitos às suas vaidades, seus desejos, suas cobiças, seus pecados. Aí não tem condição. Mas, quando a pessoa se dá da forma como ele se deu por nós, por ela, no caso, quando ela se dá, quando ela se entrega, quando ela se rende, então, aí vem o Espírito Santo. E não precisa você estar dentro de uma igreja para recebê-lo. Qualquer que seja o lugar, o ambiente, onde quer que você estiver, se você se entrega, ali você recebe o Espírito Santo, como foi o caso do Francisco. Então, minha amiga e meu amigo, aí está a resposta do porquê você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você não deu, você não amou, você não correspondeu o amor de Deus. Então, você fica sem o Espírito de Deus. E aí, você sabe, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não entende a Bíblia, ela lê, ela compreende alguma coisa, mas a sua essência, porque é o Espírito que fala através da palavra de Deus, é o Espírito Santo que fala. e a voz do Espírito só é compreensível para aqueles que têm o Espírito Santo. Aí entendem, realmente, têm o Espírito do entendimento, não só do conhecimento, mas do entendimento. Então, quando a pessoa realmente se rende, se entrega, abre mão da sua vida, das suas vontades, do seu eu, quando ela deixa de ser a rainha do seu nariz ou o rei do seu nariz, quando ela permite que o Senhor Jesus venha reinar dentro dela através do Espírito Santo, então todas as coisas são acrescentadas. É o que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino do Espírito Santo. Buscai. Quer dizer, para você ter o rei dentro de si, você tem que sair, você tem que deixar de ser rainha. é o rei ou o príncipe, seja lá o que for, você tem que deixar e ele vai conduzir a sua vida aos pastos verdejantes. Não adianta você falar, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo. Como é que pode, o bispo? Sabe por que está faltando tudo? Porque ele não é o seu pastor. O seu pastor é você mesmo. Você é a rainha, o rei da sua vida, do seu nariz, você faz o que você quer, você toma a decisão por livre e espontânea vontade, é você, 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 você tem sido você, o rei, a rainha, seja lá o que for. E aí, como é que você pode apoiar a sua fé numa promessa que tem uma condição? A condição é essa, o Senhor é meu pastor. Bom, eu sou rebanho dele, eu faço parte do rebanho dele, melhor dizendo, eu sou uma ovelha do seu rebanho, de fato, porque eu entreguei, a minha vida é dele, ele faz o que ele quer. Aí sim, ele vai conduzi-la, conduzi-la aos pastos virilijantes. Esse é o reino do Senhor Jesus. Esse é o amor verdadeiro. E quem ama, sofre. Quem ama de verdade, quem ama de acordo com o amor de Deus, é sofredor, ou sofre. É paciente, não é invejoso, não é ciumento. Está aqui escrito. Não é insensato, não é orgulhoso, não aceita a imoralidade, não procura os seus interesses, não se irrita, não fica duvidando das pessoas. Não. quando a pessoa recebe o espírito do amor, ela não se alegra com a injustiça. Ela se alegra, sim, com a verdade. Tudo sofre. O verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo suporta. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo é a glória de Deus, é o amor de Deus em espírito dentro daqueles que o têm. E, por isso, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem paz, ela vive em paz, ela carrega consigo a paz para onde quer que for. E, com essa paz, ela tem alegria. e essa alegria não é um sorriso, não, amiga. Essa alegria é estampada nos seus olhos. Os seus olhos têm um brilho diferente, um brilho celestial. E, quando a pessoa olha, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela olha para alguém, ela passa de alguma forma essa paz, essa alegria, essa sensação do que é o Espírito Santo dentro dela. É isso aí. Por isso, você quer o Espírito Santo, você tem que entregar toda a sua vida. Bispo, mas eu já batizei nas águas várias vezes, eu também. Eu me lembro, na minha juventude, eu batizava várias vezes, batizei, porque eu não sabia. Eu achava que o batismo nas águas era uma condição simplesmente para eu ser batizado com o Espírito Santo. Só que eu entrava o pecador, se eu saía do outro lado o pecador molhado, não adiantava nada. Então, Deus iluminou o meu entendimento. Eu entendi. e por isso nós entregamos e por isso nós recebemos o Espírito Santo. E eu sou odiado, eu sou mal falado, mal visto, difamado. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Jesus disse, quando vos perseguirem e odiando disserem todo o mal contra vós, exultai, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu tenho esse galardão nos céus. Você sabe disso. Você conhece gente que me odeia. Graças a Deus. Graças a Deus. essa essa é a minha coroa, essa é a minha riqueza. Essa é isso é o que Deus me tem dado diante daquilo que nós temos lhe ofertado, que é a nossa vida. Fique, faça o que o senhor quiser dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amiga e amigo, esse é o segredo. Amar é dar. Quem dá recebe. Se você ama, você dá e se você dá, você recebe. Deus amou e ele recebeu de volta, pelo menos, a minha vida. No mínimo. Amém. Graças a Deus. Se você amá-lo, você vai dar a sua vida para ele e vai fazer, vai deixar que ele venha conduzi-la de acordo com a vontade dele, não com a sua vontade. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E hoje, à noite, especialmente, nós teremos aquela reunião da alma para as pessoas das almas que querem se colocar à disposição de Deus no altar. Você dá a sua alma, você recebe o Espírito de Deus. Quem quiser, quem estiver disposto, venha e que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe.